Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box. Hoje eu trago a vocês um unboxing do segundo álbum de estúdio da Vanessa Hudgens, Identified. Bom, segundo álbum de estúdio da Vanessa, já fizemos o unboxing do primeiro que é o Vi, que é um álbum que eu gosto bastante. Cara, é daquelas que eu me impressiono como eu termino gostando de um álbum, né? A gente às vezes vai despreciosamente e termina aqui e, bum, acontece. E esse aqui também, de cara, quando eu escutei eu esperava uma vibe mais Vi, mas foi um pouco diferente. E, de cara, eu fiquei meio... é, não tá tão bom quanto o primeiro. Mas depois eu terminei até gostando mais que o primeiro. Esse álbum realmente é muito bom e eu demorei bastante pra fazer um unboxing. Comprei na época do lançamento, em 2008, muitos anos atrás. Só que tem tantas coisas que eu termino comprando. Hoje em dia nem tanto, porque não lança nada quase, praticamente, né? E, às vezes, algumas coisas vão ficando pra trás e tal. E lembrei do Identified e, pô, escuto sempre. Vamos fazer um unboxing do Identified? Vamos. Então tá aí. Ó, primeira tiragem de 5 mil unidades. Até muito pra época. Doze canções. Um álbum que eu gosto bastante, tanto da capa quanto das artes internas. E as canções são muito boas, pessoal. Gosto demais desse. É o demais mesmo. Eu escuto pra caramba. E é isso. Vamos ver por dentro como ficou? Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos abrindo aqui. Vanessa Hudgens. Não tem arte aqui por trás. Nada demais. Tudo em branco. Disco também. Dá um zoomzinho aqui no disco. E vamos ver o encarte. Será que tem letra de canções? Será? Não tem. Bom, essa capa, como sempre, belíssima. Vanessa é linda, né? E a voz dela muita gente não gosta. Muita gente não gosta, mas eu gosto bastante. Uma voz fofinha. E nesse segundo álbum, a escolha das canções e a escolha do estilo vocal foi muito boa. Eu gostei bastante. As músicas são bem dançantes, bem animadas. Um eletropopzinho ali também. Muito bom. Vamos abrir. Vamos abrir. Chega de delongas. Aqui, ó. Vanessa, sempre bela, né? Não tem nem o que comentar. Linda demais. Letra das canções? É claro. Claro que temos aí. 2008. Mais aqui. Vamos passando. Uma imagem meio transparente ali. Um álbum que eu realmente escuto direto. Aqui a nota fiscal. E aqui já estamos encaminhando para o final do encarte, que é bem curto, né? Bem pequeno. E mais uma imagem da Vanessa. Um álbum bem legal que eu recomendo para todo mundo que gosta de um popzinho. Eu gostei bastante do Vy. E o segundo eu não podia deixar de adquirir na época. Os dois eu comprei. Não, o Vy eu não cheguei a comprar no lançamento, não. Mas comprei um ou dois anos depois, não lembro ao certo. Mas esse aqui eu comprei no lançamento na época. Muito legal. É isso, pessoal. Curta, comenta e assina o canal. Muitos unboxings. Voltei a fazer vídeos de vento em polpa. Continue comentando, assistindo, retweetando, retweetando. Compartilhando o link dos vídeos, se vocês gostarem, né? E também se não gostar, pode xingar, pode zoar. E é isso. Muito obrigado por tudo, pessoal. Estamos há muito, mais de dez, mais de onze, doze anos aí no ar. E só tenho a agradecer a vocês. Pouquíssimos inscritos, mas vale muito a pena ter vocês aqui comigo. Muito obrigado por tudo. Valeu e até a próxima curta. Comenta e assine o canal. Vanessa Hudgens, Identified.